Oi gente, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo mas tendo meu iPhone 6S Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho e dá as notificações Para ficar por dentro de toda a novidade Então, produção, solta a vinheta Então gente, vamos lá O meu é um iPhone 6S como eu tinha mostrado para vocês Vou mostrar primeiro, ele é de segunda mão, mas ele está muito bom no estado E ele veio com esse carregador, a gente não sabe se é o normal dele Porque essa é a minha primeira vez tendo um iPhone Ele veio com esse carregador aqui, desse jeito Esse daqui é o carregador E aqui está a caixa que eu vou mostrar lá em detalhes Como eu disse, ele é de segunda mão, então ele já foi usado por uma pessoa Aqui está mostrando que ele é rosinha, mas ele é dourado, tá gente? Esse daqui é a caixa dele, ó iPhone 6S E ele tem esse desenhinho aqui Quando eu ganhei foi surpresa, eu não ia abrir Então eu vou abrir aqui ele Ele ligou sozinho, porque mudou a hora E gente, quando eu recebi esse iPhone Olha só ele, gente Tem várias mensagens do like, né? E são 8h20, quase 8h30 Ele é assim, ó Ele está com a capa E a capa dele não vem com a maçãzinha Que eu vou tirar aqui para vocês verem Prontinho, que eu acabei de tirar a capinha dele E a capinha dele é confortável Ela é de borracha a capa Porque eu acho muito bom Olha só a maçãzinha, gente Aqui, ó Tem a marca dele iPhone 6 Eita iPhone S, né? Aí aqui é a maçãzinha dele E eu vou abrir Os aplicativos que eu ganhei ele hoje Gente, aqui está alguns dos meus vídeos, ok? Eu não vou mostrar nenhum para vocês Vocês vão ir lá Para vocês verem Ok, gente? Olha só Eu quero chegar em 900, ok? Uma maçãzinha fofa Com os decorativos Depois eu mostro ele Direito Ok, gente? E, gente? Claro que eu não ia ter a oportunidade De baixar o vídeo Star, gente Claro que eu não ia perder Só a oportunidade E ele é original Aí está nós Aqui, ó Está fazendo um vídeo Só que não deu muito certo Porque eu ainda estou Aprendendo Mas eu acho que eu já rendi Não sei E eu vou mostrar O que veio na caixa Então E agora é isso que está um pouco escuro Assim Todo lugar é escuro Gente, a caixa dele é bem Bidocinha Ó Eu vou guardar essa caixinha Vou deixar ela aqui Vou passar aí, gente Para coisas que vocês não podem ver Eita nós Deixa eu colocar aqui 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 Aqui, gente Veio com esse negócio Veio com esse negocinho Que eu não sei o que ele é Também Veio isso É a chave Como ele veio usado Só veio um adesivo E agora eu vou botar As outras coisas aqui Aqui é o manual Se eu não me engano Isso aqui Então, gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Seja no canal E tchau Fui E tchau